Montaria de Murloc no World of Warcraft? Cala a boca e pega meu dinheiro, Blizzard! Bem-vindos a uma edição extraordinária de Blizz News, o seu programa de novidades da Blended Tennis. Galera, galera, a Blizzard fez uma jogada de mestre. O que vai ter de gente que nem vai jogar Dragonflight, vai jogar um ou dois meses e vai estar com 12 meses de mensalidade pago, não está no gibi. Hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre essa notícia bombástica, essa super revelação do novo plano de 12 meses de mensalidade, que vem com muita recompensa, inclusive uma montaria de um murloc. Sim, você vai poder andar por Azeroth nas costas de um murloc gigantesco. Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um pin muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com a perda de pacote e com o desconexo. E, além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência mais ainda para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESS. Só isso, galera. Galera, antes de começar, essa notícia que eu estou trazendo para vocês ainda não foi anunciada oficialmente. Talvez, depois de eu gravar esse vídeo, depois de editar, a Blizzard vem e ela anuncia oficialmente. São recompensas, tanto no clássico como no retail. Quais são as recompensas que nós temos aqui? Nós temos essa montaria do baratão, do escaravelho. O escaravelho é o baratão, né? O escaravelho é o baratão. Que voa, calma que eu vou mostrar até as animações, porque o Red já descobriu até as animações. Nós temos. Vamos começar aqui na ordem. Você vai ter esse dragão esmeralda para o clássico, tá? Esse dragão esmeralda para o clássico. Você vai ter o tabardo do fogo para o clássico. E você vai ter o mascote, que aqui ele está, não está parecendo o modelo dele, mas deve ser o mascote coelho, que deve ser mostrado, deve ser revelado um pouquinho mais para frente, tá? Essas três são para o clássico. Agora, para o retail. Para o retail, o jogador vai receber esse escaravelho aqui, essa montaria de escaravelho que voa. Essa montaria aqui, a montaria de seis meses, a última que foi lançada a promoção de seis meses, vai ganhar um mascote. Aqui o pessoal estava achando que seria uma montaria de coelho, porque claramente isso aqui é um coelho. Mas pelo que deu para descobrir, pelo que o Red descobriu, isso aqui vai ser um mascote coelho que deve vir na Páscoa, né? O mascote coelho deve vir na Páscoa. O mascote coelho e esse lindo, linda montaria de um murloc. O jogador vai poder andar pelo jogo nas costas de um murloc, tá bom? Se você, teoricamente, se você assinar os doze meses, você vai receber essas quatro montarias, dois mascotes e um tabardo, beleza? Essa arte que está aqui já é arte oficial, então não deve ter nada mais. E estão vendo aqui que essa arte tem doze game time? Então são doze meses de game time, tá? Pagou doze meses, vai receber essas quatro montarias, uma do clássico, três do retail, dois mascotes, um do clássico, um do retail e o tabardo da flama, do fogo, tá? Pelo que foi descoberto pelo Red, esse pacote deve custar 155 dólares. Beleza, Codex? O que isso aqui quer dizer pra gente? Quanto que vai custar pra gente? O preço no Brasil, ele é mais ou menos localizado. Então, como nós pagamos R$200, R$199 por seis meses o World of Warcraft, e esse preço está um pouquinho mais barato, a gente pode esperar alguma coisa entre R$350 e R$380. Eu acho que vai ficar mais ou menos por aí, R$350 ou R$380 por um ano de World of Warcraft, 12 meses, você vai receber isso aqui tudo, tá? Vamos dar uma olhada agora nas animações dessas montarias, antes de falar a minha opinião, se eu acho que a Bênis está desesperada, o que eu acho sobre isso? Vamos lá. Primeiro, esse daqui, ó, é o Murloc, olha a animação do Murloc. Então, vocês viram aqui que ele aparece do chão, você chama, ele aparece mais um sapo do que o Murloc, você vê que o Murloc é meio que um sapo, tá? Ele não voa, é uma montaria terrestre, ele não voa. Eu acho muito errada essa questão da Bênis não colocar logo todas as montarias pra voar. Porque tem montaria que tem asa que voa, que a asa nem bate, bota logo tudo pra voar. Mas então, o Murloc é uma montaria apenas terrestre. Eu vou botar aqui de novo, pra o pessoal poder ver. Aqui o Murlocão. E você fica em cima de uma parte de madeira, uns troncos de madeira ali em cima, onde você vai controlar ele. Agora acho que aqui é o Murloc andando, ou mais animações dele. O que é aquilo ali? É um peixe, ele fica tentando pegar um peixe. Cara, bem bonita essa animação. É óbvio que as montarias que a gente pega no jogo não tem essas animações porque a gente não paga por elas. Sem mensalidade. Então aqui é a animação do Murloc. Agora vamos ver a do Nerubiano. Nerubiano que é esse... Tá mais pro escaravelho do que uma marata. Eu diria que era um estudo entre os dois. Vamos ver aqui como é que vai ser a animação do escaravelho. Ele voando, até porque ele tem asas. Caraca, bem bonito. Se bem que tem aquelas montarias do Skiraj e BFR, eles também voam um pouco parecido com isso. Mas ele é bem bonito. Essas alas dele são bem bonitas. Agora vamos ver a outra aqui, a animação. A animação de você sumonar o escaravelho ou ele voando mesmo, né? É ele voando mesmo. É ele voando mesmo não é tão bonito assim não. Ele voando realmente não tem nada de mais. E esse escaravelho tá legal, mas nada de mais. O Murloc é a grande atração. Sem dúvida nenhuma, aquele Murloc é a grande atração. Esse Murloc é a grande atração. Esse aqui é o que todo mundo vai ficar louco, porque os jogadores adoram Murloc. Tanto a raça, mas toda a brincadeira que tem o Murloc em relação ao World of Warcraft. E é a primeira montaria Murloc que você tem. E é o Murloc fortão e o Murloc grandão, né? Ele é mais forte que o Draktir, hein? Se botar aí o Draktir lado a lado, esse aqui ele espanca o Draktir, hein? Mas tudo bem. Tá aqui. Codex. E a animação da montaria do Retail? Cara, a montaria do Clássico. A montaria do Clássico é um Draco com uma skin diferente por cima. É a mesma coisa. É como qualquer outro Draco que tem no jogo. Draco Albino, os Dracos do Netherwing, com uma skin diferente por cima. E os mascotes, eles não estão ainda no jogo. Então nem dá pra ver qual é a animação dos mascotes, porque eles não estão no jogo. Tá? Os mascotes ainda não estão no jogo. Os dois coelhos não estão no jogo. Tá bom, galera? Então nem dá pra saber. E galera, como sempre acontece, como vocês já viram aí, logo depois de eu ter gravado o vídeo, na hora que eu tava editando, a Blizzard confirmou a promoção, já divulgou nas suas redes sociais, só que mais do que isso. Ela também confirmou os valores em reais. Quanto o jogador brasileiro vai pagar se ele quiser os 12 meses de World of Warcraft. Vocês estão preparados? O valor será, por mês, mensalmente, o jogador vai pagar R$ 33,32. Em 12 meses, somando, você vai ter que pagar de uma vez só, no total, R$ 399,80. Repetindo, 12 meses de World of Warcraft vão custar R$ 399,80. Na verdade, não tem nenhum desconto adicional do que se você pagar 6 meses. A vantagem são só as montarias, porque o desconto é o mesmo valor. Se você pagar 6 meses do World of Warcraft, você paga mensalmente R$ 33,32. Se você pagar 12 meses, por mês, vai sair o mesmo preço, R$ 33,32. O jogador vai estar economizando 16%, o que vai dar uma economia anual de R$ 79,00. Resumindo, se a gente reanudar, é como se fosse o jogador paga 12 meses e joga, paga 10 meses e acaba recebendo 12 meses. Paga 10 e leva 12. Particularmente, eu acho que, para adiantar 12 meses, para o jogador dar mais de R$ 350,00 para a empresa, eu acho que o desconto tinha que ser um pouquinho maior. Tinha que ser, no mínimo, um desconto de R$ 100,00. Mas, mais uma vez, o valor para os jogadores brasileiros vai ficar, por mês, R$ 33,32. E, no total, você vai ter que pagar. É porque esse valor é quanto você pagaria por mês. Mas, lembre-se, você tem que pagar tudo de uma vez só. O jogador vai pagar por quatro montarias, três do Retail, o Murlock, a montaria do Murlock, o Scarabelho e aquele dragão do último mês, uma do Clássico, dois mascotes, um do Retail, um do Clássico, e um Tabardo do Clássico, o Tabardo do Fogo. Ele vai pagar R$ 399,80. É muito dinheiro. É quase o preço de dois jogos novos sendo lançados. Ou um jogo da Nintendo, que são sempre muito caros. R$ 399,80. Agora, galera, na verdade, é a terceira vez que eu gravo essa parte do vídeo aqui. Eu não sei porque eu não gostei das outras partes. Mas, vamos lá. O que eu acho sobre essa tática, sobre isso que a beleza está fazendo? Ela está desesperada? É um desrespeito pelo jogador? Vai destruir o World of Warcraft? Galera, eu já falei aqui várias vezes para vocês. Eu sempre achei que um jogo que você paga pela expansão, paga todo mês e ainda tem uma loja, eu acho um abuso, eu acho super exagerado. Um abuso não é a palavra certa. Eu acho exagerado. Eu acho muito exagerado. Agora, o que ela está fazendo não é isso. O que ela está fazendo é, ela está simplesmente querendo o quê? Adiantar a receita. É só isso que ela está fazendo. Há muito tempo, eu já peço, eu já falo, eu digo que eu acho que o World of Warcraft, nesse aspecto, ele ficou atrás da concorrência. Por quê? Há muito tempo atrás, a desculpa de ter a mensalidade era o quê? Não, tem que pagar todo mês para que a empresa consiga lançar conteúdo, que se não pagar todo mês, não tem como ficar lançando conteúdo. Não, se não pagar a mensalidade, não tem como manter os servidores, porque os servidores são muito caros. Isso era uma verdade há 15 anos atrás, mas hoje não é, porque é quantidade de jogo grátis, que você não precisa pagar nada se você não quiser. Eu não estou falando de abre e bota, estou falando de jogo sério. Você não precisa pagar nada. E os caras conseguem lançar uma cadência de conteúdo, uma cadência de novidade o tempo inteiro, consegue agradar o jogador, não tem mais necessidade. Hoje, a mensalidade é uma técnica, é uma estratégia antiquada que só serve para a empresa ganhar dinheiro sem ter nenhuma obrigação. Porque se a Blizz, e qualquer empresa que tem um jogo mensalidade, se ela lançasse conteúdo todo mês, você vai pagar todo mês, mas todo mês eu garanto para você que a gente vai trazer uma novidade para você. Beleza. Só que nem isso acontece. A gente paga mensalidade para cada seis meses ter uma novidade, que não é tão novidade. A gente pagou seis meses para ter corte. Sério? Vocês ficaram felizes? Você acha que valeu a pena pagar seis meses, juntando seis meses, ter pago R$200 por corte? Corte a valer o preço de um jogo novo? Claro que não. E os concorrentes do World of Warcraft, os que têm mensalidade, conseguem lançar conteúdo com muito mais velocidade, e conteúdo mais interessante do que o próprio WoW. E os jogos que não têm mensalidade, como Lost Ark, o cara todo mês está trazendo alguma coisa através da loja. E o WoW tem loja. Sacou? Então, essa questão da mensalidade, ela já se perdeu. É um sistema antiquado, que não funciona, e que a gente não vê o nosso dinheiro voltando para o jogo. Agora, isso aqui não tem nada a ver. Porque também há muito tempo, o que eu peço? Se é para ter uma mensalidade e não vai ter conteúdo, pelo menos dá uma recompensa para o jogador, o que é o The Scrolls Fight, que o Star Wars do Unipublic também faz. Você tem mensalidade? Não. Mas tem um sistema premium. E se você pagar o sistema premium, você ganha pontos que você pode gastar na loja. O que ela está fazendo, nada mais do que isso. Ela está fazendo é, se você pagar X meses de mensalidade, eu vou te dar uma recompensa. Cara, para quem vai realmente jogar, entre jogar e não ganhar montaria, e pagar a mesma coisa, e ganhar montaria, é melhor ganhar montaria. nesse aspecto, não tem nada de tática contra o consumidor, não tem nada... É venda casada? Não, necessariamente não é venda casada, não. Não é tática... Eu não sei se é venda casada. Se tiver algum advogado, me diz aí se é venda casada. Isso aqui acho que não é venda casada, não, né? Mas escreve aqui embaixo se tiver algum advogado. Sabe, isso aqui não é uma tática anti-consumidor, não é uma tática que outras empresas não usam, a maioria das empresas usam. O que ela está fazendo, basicamente, é o quê? Antecipando a receita. O objetivo disso aqui, não é para dar uma valorização para o jogador, não é porque ela ficou bonzinha, galera. Não é porque ela ficou bonzinha. Basicamente é. Você vai jogar World of Warcraft, beleza. Você vai jogar Dragonflight, você vai pagar os próximos 12 meses. Só que esse mês, você paga 15 dólares, vou falar em dólar só para ficar mais fácil. 15 dólares, no próximo mês, 15, 15, 15, 15, 15. O que isso quer dizer? Você deu para a empresa 15 dólares por mês. Agora, se ela coloca um plano de 12 meses, e você é obrigado a pagar tudo de cara, isso é, em vez de você dar 15 dólares por mês, você vai dar de uma vez só 155 dólares. Então, o que isso faz? Isso alavanca a receita da empresa. O dinheiro que seria diluído, ela é uns 12 meses, entra tudo agora, e aí, no final do ano, ela pode falar, os resultados fiscais de 2022 foram muito melhores que a gente esperava. Por quê? Porque você adiantou a receita do ano que vem. É tipo clube de futebol, quando adianta a receita da TV dois anos. É isso que ela está fazendo. Porque ela sabe que esse ano, na brisa, ela está ferrada. Esse ano, os resultados fiscais da empresa são muito ruins. E isso vai pegar mal. Então, ela está tendendo o máximo possível alavancar a receita. Isso não é contra as leis, isso não é ruim para o jogador, isso não tem nada a ver com o jogador. Óbvio, né? Porque ano que vem, tem o Vot 2, talvez tenha a Jabo 4. Então, teoricamente, ano que vem, ela vai conseguir aumentar a sua receita sem precisar do World of Warcraft. Aqui não. É claro que tem outra questão. Qual que é a outra questão? Beleza. Você que paga todo mês. Você pagou, você comprou Dragonflight, você jogou um mês, jogou dois meses, jogou três meses, encheu o saco. Pô, Dragonflight não tem nada diferente. É o mesmo World of Warcraft que a gente já joga. Se eu não raio do mítico, eu não faço mítica a mais, não tenho o que fazer. Você para, para de jogar, para de pagar e vai fazer outra coisa. Agora não. você já adiantou o dinheiro. Se você parar de jogar, quando você paga mensalmente, você para de jogar, a empresa está ferrada, ela vai ter que correr atrás de você. Se você já deu o dinheiro para ela e você parou de jogar, faz a maior diferença, você já pagou. Então, para a empresa, nesse caso, ela não precisa ficar desesperada, estamos perdendo o jogador, tem que melhorar o conteúdo, tem que lançar uma coisa. Não. A galera já deu o dinheiro para a gente. É um ano de tranquilidade para a empresa. Entendeu? Você não pode parar a sua mensalidade porque o conteúdo está ruim. Você já deu o dinheiro para ela. É como quando você faz uma pré-venda do jogo e o jogo sai todo cagado. Você já pagou, você já deu a pré-venda, vai fazer o que agora? O dinheiro já está com ela e já era, meu amigo. Não tem muito o que fazer. Sabe? É basicamente isso. O que ela está fazendo, ela está apenas adiantando a receita. Mas só para deixar claro, não é uma tática ruim, não é uma tática que outras empresas não façam, não é uma tática anti-consumidor e ela está dando recompensa para os jogadores. Sabe? Ela está dando recompensas. Ela não precisa se preocupar com o que vai acontecer nos próximos 12 meses em relação a Dragonflight. Tá? Galera, vale a pena para mim comprar? Cara, isso é uma decisão muito pessoal. Muito pessoal. O que eu diria é, não entra no hype. Porra, é o Murloc, que cacete, eu quero um Murloc, que caramba, é um Murloc. Galera, todas essas montarias você pode comprar depois na loja. Todas essas montarias depois vão para a loja. Nenhuma delas até agora é exclusiva. O que isso quer dizer? Você pode continuar pagando mensalmente, normalmente, e você compra só a montaria que você gostou. Ah, mas está perdendo dinheiro. Será? teoricamente, você está perdendo dinheiro, mas também, e se você odiar Dragonflight e aí você já pagou 300 reais um ano de World of Warcraft? Esse dinheiro você não poderia ter economizado se você cancelasse a assinatura e comprasse todo o jogo? Poderia. Então, na real, pensa muito bem. Não entra no hype. Não entra no desespero, nem entra no hype. Sabe? A montaria vai fazer diferença realmente para você? Sinceramente, eu acho que só vale a pena para aquela pessoa que tem certeza absoluta que vai jogar pelos próximos 12 meses. Eu ainda diria o seguinte, espera Dragonflight. Falta um mês para as funções lançadas. Se você empolgar por Dragonflight, compra. Se você não empolgar, meu amigo, aí você vai ter gastado 300 reais à toa por dizer, eu comprei em 12 meses e odiei Dragonflight. Espera. Espera um pouquinho, galera. Espera, tá? Espera para ter certeza se você vai querer realmente, se vale a pena para não gastar dinheiro à toa e depois se arrepender. Mas, só para completar, não acho ruim. Eu só gostaria que ela desse mais recompensa para os jogadores. Não, ela não fizesse esse tipo de estratégia porque ela tem que alavancar a receita e que todo mundo sabe que é porque ela quer alavancar a receita e sim porque ela quer dar uma recompensa para aqueles jogadores que são fiéis, que estão com a empresa há muitos anos, que estão pagando todo mês a mensalidade, que ganham uma moedinha. O que custa? Todo mês que você paga mensalidade, você vai ganhando uma moedinha que você pode trocar por coisa da loja. O que custa, Blin? Não custa nada. O cara já está te dando dinheiro. Faz com que um ano de mensalidade você possa trocar por um monte da loja. Não é nada. Não é nada. Mas tudo bem. É isso, galera. Eu estou doido para ver o que vai sair aqui nos comentários porque eu sei que vai gerar discussão. Eu sei que vai gerar muito debate. Vai ter gente que vai ficar super conto. A gente vai ficar super a favor. Tem gente que vai dizer que esse aqui, se você não usar, você está perdendo dinheiro. Tem gente que vai usar. Viu? Olha os trouxas. Ficam reclamando e ficam dando dinheiro para a empresa. Vai gerar muita discussão e eu quero muito saber a opinião de vocês. Primeiro, o que vocês acham sobre essa iniciativa? Vocês são a favor dela dar recompensas para quem paga a mensalidade todo mês? Vocês acham que vale a pena só ela botar a recompensa nesses pacotes de 6 a 12 meses? Vocês acham que não? Isso aqui é anti-consumidor. Isso aqui é anti-jogador. Isso aqui faz com que a empresa não se preocupe em gerar bom conteúdo porque afinal de contas ela já está com dinheiro. O que vocês acham? Primeiro, isso aqui é bom para o jogo. Por que é bom para o jogo? Ou é ruim para o jogo? Por que é ruim para o jogo? Segundo, vocês vão comprar? Se vocês vão comprar, por que vocês vão comprar? Ah, porque eu vou jogar realmente 12 meses. Ah, porque eu achei a montaria muito bonita. Ah, eu não vou comprar, eu vou comprar só a montaria quando sair na loja. Escreva aqui embaixo, deixe comentário, eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixe comentar se vocês estão aqui embaixo. Eu sou o Presidente do Assunto Codex. Muito obrigado por assistir. Tchau.